E aí galera, pessoal da internet, dos comunicadores instantâneos dos quatro cantos do Brasil, do mundo e do universo, extraterrestres e afins que estiverem nos assistindo. Obrigado, estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu acho o cúmulo da falta de criatividade, que são as mensagens prontas. Como assim? Tem gente que baixa no celular, no computador ou seja lá onde for, mensagens prontas. Então quando ela quer se declarar, declamar algum sentimento, falar alguma coisa, ela pega uma mensagem pronta e manda. Meu amigo, você não tem criatividade de falar para a pessoa o que você quer falar e precisa de uma mensagem pronta para isso, daí tem puxadelo em cima, gente. Eu particularmente tenho a menor vontade de que alguém mande uma mensagem pronta para mim. Se você não tem criatividade de expressar o que você quer me falar, abandona. Que coisa! A criatividade do povo chega em um ponto tão grande que precisa de uma muleta dessa para poder falar com alguém. Galera, bota o sentimento para fora. Abra seu coração. Fale o que você quer falar, que por mais mal feito que fica, é melhor do que você pegar a mensagem de outra pessoa e mandar para quem você quer. Então, crie vergonha e faça você mesmo as suas mensagens. Não use mensagens prontas, porque pelo amor de Deus, é o cúmulo da falta de capacidade de expressar os próprios sentimentos. Galera, é isso daí. Sejam um pouco mais criativos, um pouco mais próprios, um pouco mais verdadeiros. E quanto ao nosso vídeo, curte, comenta, compartilha. Eu estou começando a soar aqui, ajuda a gente a chegar mais longe. E se aquilo lá de cima permitir, no próximo vídeo a gente se encontra. Então, até lá. E se inscreva no canal.